oi meus amores tudo bom gente linda do meu coração espero que vocês sejam bem eu tô bem também graças a deus hoje eu trouxe um vídeo bem diferente aqui no canal do que eu costumo postar eu fiz as fotinhas e ficou bem legal bem bacana tentei fazer algo diferente e vim trazer para vocês quem sabe ser de inspiração né porque às vezes a gente quer tirar foto maravilhosa para postar no nosso feed né e a gente quer sair de casa quer ir para um lugar bonito mas não pode fazer então a gente tem que tirar em casa mesmo e eu vim dar algumas dicas algumas alguns truques algumas ideias para vocês espero muito que vocês gostem deixa logo o teu leque aqui para saber se você gosta desse tipo de vídeo e vem cá comigo conferir esse vídeo E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Um beijo pra todo mundo, meus amores Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto